A CIDADE NO BRASIL Eu vou jogar o PT Ver o que tinha E experimentar se eu ia voltar a jogar MATINAS PT Mas Talvez irei jogar MATINAS 2 KAMAT Vai ser uma subida muito Vai ser muito fixe Há muitos amigos meus Do MATINAS PT que vão começar a jogar O KAMAT E é assim pessoal Não sei o que é de fazer aqui no especial Talvez Talvez irei mostrar aqui Uma roda dos equipos e mostrar o que tenho Para vender E mostrar um pouco dos planos Se é que os tenho Ainda Já nem me lembro muito bem o que é que tem aqui nesta chart Nem sequer Nem sequer tem militar Tem que fazer Aqui 148 KK Nada mal Os bots a mandar MPM Este exorcismo Estava a vender pessoal Se vocês virem o vídeo e se gostar Podem Vendo barato E aqui A ZANA Também Um tirado especial Este selo não venda É mais para fazer LATS depois Se começar a continuar Tinha um capuz de correntes full Estas com 10 magias apenas Vamos me par no B1 Hum Nem te respondo Bom vamos ler uma rota Vamos ler a Aura Raiba em rota Já que estamos aqui E de resto isto é só defesas Para pvp Quando eu tiro ao meu ninja É verdade pessoal Um Skator Dye Ninja Dark Level 80 O meu ninja 3.3 para maura É muito caro Foi ban permanente Sem qualquer motivo Explícito Ainda não foi Ainda não foi explícito O motivo A razão do ban Mas Isso foi Que me deu Que me deu menos alegria Para voltar ao meu time Nas PT Mas pronto Chama a equipes É raro Ah E logo E pronto Ou talvez irei voltar Não sei Digam aí nos comentários O que é que acham Se ele volta Se ele volta ou não O que é que acham melhor Hum Este especial 55 subscritos Vai ser a Ser rasgo Porque Porque Eu não tinha nada Para vos mostrar aqui Logguei a conta E pensei Vou fazer isso especial E pronto Estou aqui a fazer especial A toa Não tenho nada planeado Apenas vamos ler aqui Os 3 livros Se houver a venda Raiba Hora 2.4 Vá pessoal Vamos ler Já não Já não vem a estichar A cerca De uma semana Ou mais Vamos lá ler Rota Faltam 5 para M8 Nada mal Aura Faltam 8 para M10 Olha Acertaram 2 livros Falhou a raiva Estou contendo pessoal Vou acertar a aura Muito bom Para começar Já Este char é a primeira aura Que acerta Acho que já li umas 4 ou 5 Não sei Mas Ainda tenho um Sura de 76 Sura de armas Mas Posso mostrar aqui um pouco Os equipos Tudo rasco mesmo É mesmo só para o char não estar sem nada Está tudo mesmo rasco Agora os interiores aqui Mais ou menos ainda Ainda tenho que arranjar muita coisa mesmo Ainda tenho que farmar muito com este char Então é a especial que vocês podem ver Apenas tenho HP e uns extras quaisquer Posso tentar fazer uma match de 55 Se não éis por causa de um especial Vou tentar Vá Já volta então E estamos de volta pessoal A esta hora São 5 da manhã Penso que é fácil encontrar matchings E tive sorte e encontrei Vamos lá tentar fazê-lo Nunca tentei fazer Nem sei qual é o meu dano São com 800 normal Acho que isto é muito cruel Mas Eu vou tentar fazer Apenas se consigo fazer Se é muito errado Uh Levo muito rápido Mas acho que vou ter que sair aqui Para Montar-me Os tablas Não sei como é o que morre Acho que vou testar muito o grau Para Formar-me-se as matchings E penso que ainda deram Não Os tablas A diferença de níveis Não precisa de níveis Mas é diferente Vamos lá ver Vamos lá ver Um mola é que morre Ima essa partida Descutei lá o barulho gostado é muito opinia Eu me vou colocar attention Ele está em muitas horas Abrir Também Há Só sair Eu já tinha uma saudade de chegar na bala mais pessoalmente Eu era só 75, 80, 76, 77, desculpa por aí fora Agora eu tenho uma saudade de chegar na bala mais pessoalmente Eu vou fugir um bocadinho O nível da meta é até com o Bino pessoal, com o chip 85, o sufridoso especial Estou muito a agradecer pessoal, nem sequer livro saiu, não saiu nada, saiu pontos Estou a gostar pessoal do meu canal, está a evoluir bem Já tenho cerca de 70 subscritores, já ando há muito tempo a fazer este especial de 55 subscritores Mas acho que fazer um especial de subscritores num punibada, acho que isso é muito chunga para vocês E decidi vir aqui ao PT, falar um pouco com vos, ler os 3 livros e fazer uma média Visto que não consigo encontrar mais dinheiro, penso eu que não é E é isso pessoal, depois deem o vosso feedback e aí nos comentários Eu talvez irei voltar ao PT Então vou ter que ganhar aquela Aquele udito cujo a pica Que é para levar a meta das PT Porque não me tem dado pica sem Com o ninja banido, sem motivo Sem motivo nenhum, não é nenhuma meta Encontrei Então vamos voltar a fazer esta meta Então vamos voltar a fazer esta meta pessoal Até para o vídeo também não se tornar muito bom É assim pessoal, eu estou um pouco triste pessoal Não vou dizer que não porque O ninja banido e o Nami Estou na Olha até os homens Estou lá cerca de duas semanas para me dizerem o motivo Mas está complicado Mas está complicado E por enquanto Vou jogar aqui no Black Crowley Se o pessoal já fez a apresentação do show Vocês podem procurar no meu canal O vídeo que faz a apresentação Acho que o vídeo chama-se Black Crowley no 3 ou 4 Já não me lembro E diz a alteração Eu tenho jogado a Star MT2 pessoal Eu tenho jogado a Star MT2 pessoal Eu penso que vocês já viram alguns vídeos meus e de onde está Mas Mas Não se trata-se de ordenar muito O Matting com muitos bugs Por isso Eu vou começar a jogar aqui a Matts como já acostumado Mas Vou jogar assim no detalhe Os dois Mas Eu vou jogar aqui a Matts como já Mas Como nós podemos ver as Mattings Há algumas Mattings Por Cega Já é mostrada e pessoal não está E por isso É bom Eu vou tentar fazer um Drops Mas Como vocês podem ver Sem Luba Ladrão Não Não consigo Não consigo fazer Drops Meu amor Dejeito Hum Um Rob Preto mais 6 Não há nada Dejeito Um Rob Preto não Um Kimono Um Rob mais 4 É assim pessoal Não sei nada para fazer Tenho aqui este Shard Parado Tenho que fazer muitos equipes para ele E não me falta Arma Armadura Elm Fogo Ainda preciso de uma Palceira muito melhor Que esta palceira Não me satisfaz Acho que só tenho apenas 2 capas Muito animais Uma vez especial Hum E é assim pessoal Tenho que fazer Militar Ainda tenho Não tenho muitos objectivos para este Shard Primeiro Olha uma Matting Olha que sorte Desculpa estar a ser chato pessoal Mas vou fazer mais aquela Matting Para ver se drop pelo menos um livro Eu acho que foi muito rápido a spawnar Eu acho que foi muito rápido a spawnar Penso que só existem 2 Matting Ou essas pessoas E vou continuar a falar O pessoal tem me perguntado Porquê que eu tenho testado Por exemplo A Matting das PT Então Há muito pessoal que querem que eu volte ao PT E isso Mas Eu não sei estaria muito Eu já cheguei lá bastante e 5 E Aquilo é muito fixe Para duelos Só sei que assim que é só É só para ver P&P Eu gosto também Eu gosto também É verdade pessoal Eu me mandei para os amarelos E tu não é aquele do Last King Eu sou não é aquele do Ju O Ju não é aquilo que parece Conheci o melhor E parece-se não Uma pessoa Uma pessoa Que bem Mas Tinha Tinha aqueles discolentes Como é Vocês todos sabem Mas é um nome do jogador não é Tinha Já aprendi muita coisa P&P Mas lá Vamos ver o que é que eu sei aqui na meta E É assim pessoal Vocês vão me deixar estranho eu estar aqui A clicar no rato para meter potes e etc Porque Eu tenho este PC é novo E eu tenho um inolso aqui E eu não Se clicar no F2 por exemplo Diminui uma Aluminosa Aluminosa Que é aquela mãe E se clicar no F3 aumenta E eu não consigo meter isso Para dar 2 kills Olhem um livro Mesmo a calhar Energia Se tivesse o Cura Quer dizer mas também não tinha Potes E vá pessoal Vamos dar como terminado o vídeo Ficamos por aqui hoje Digam aí nos comentários Se querem que eu volto a jogar PT Ou se querem que eu estraga alguns vídeos Dos Dometin 2K Matos E é assim pessoal Espero que vocês gostem Fiquem Boas pessoal estou aqui no Star MT2 Penso que irá ser a minha despedida aqui deste Dometin Já quando caracterizei meus objetivos Neste Dometin Era Conseguir Conseguir tudo mais novo Aquilo que dá para fazer in the game Objetivo concluído Ser o nível máximo Objetivo concluído E pronto pessoal E pronto pessoal De fazer frente a A grande guild Last Kings Jul Mas já fiz frente também Agora estou na Last Kings E gosto muito pessoal Da convivência E etc Venho aqui mais pelo motivo de Para não deixar tipo O Char E os equipes aqui eu abandono Ao menos estou a tentar trocar Os equipes Yang Char Tudo por metendo as PTA Pessoal ATS Não tem qualquer problema de dar primeiro Ou o que é Isso Isso trata-se o assunto na hora Não Não faz mal Não vem com Com segundas intenções de roubar alguém Não Não penso nada disso E é assim pessoal Vou vos mostrar aqui um bocado De alguma Alguns equipes assim Os equipes que eu quero trocar Aqui esta espada cresceu Não tem nada especial Vamos mostrar aqui Estas pergas Ah Ah se vai Ah É assim pessoal Tinha aqui esta bonanza PBM 48 DM 12 de força Eu vou vos explicar porque é que eu estou a usar Eu uso PBM Porque É assim aqui Para nível 90 a mais O plus no descampado Que é Mete-nos 90 Ou seja como não há bónus Basta ter DM e força Para mim Para mim já chega Ah E uso os animais Porque Aqui há o dragão E nós podemos sempre fazer o dragão E posso sacar mais Primeiro tenho 12 de força e 20 animais E convém mais Ah Ah Este kimono Esta 7-1-1 para ninjas Com feitiço E isso Vocês podem ver Ah Este kimono Seria para o evento pvp Que vai haver raça contra raça Mas se não trocar nada até lá Penso que Consigo Irei ganhar o torneio E Também Poderei ganhar uma armadura de 25 mano Tal como o Jul ganhou Tenho Tenho 7 escudo Tenho 4 escudos De 7 Perfeito Para pvp 1-1 Só que Ah não Este aqui Este falcão não está perfeito Não está E pronto pessoal Ah Vou-vos mostrar aqui mais um pouco Tenho aqui um Traje Que comprasse no site Que vocês podem ver É identificar ao PT O penteado também Dá 10HH Pessoal E para quem não sabe tirar o traje Vocês têm que ligar as missões Custom Light Cliquem E o traje sai automaticamente Ahm Já vos mostro um pouco dos meus equipes interiores Tenho aqui estas adagas de site de 7 e 5 Com 7-1 para ninjas Que era para o torneio especificamente Ahm Também tenho aqui as adagas para 7 war Para as wars E este escudo é de 90 Também o utilizei até a ser nível 7 e 5 Para pvp Ahm Aqui é o set pbm Mas não está perfeito Pessoal Também aqui não Não precisam de ter um set por aí fora Pbm digo Só precisam de ter HP Críticos E ABS Mas quem é que nos está a matar Mas quem é que nos está a matar Como vocês podem ver Pessoal sabe que um bom dano Matei-o assim muito rápido Ahm E prontos Agora vou vos mostrar um pouco dos meus interiores Já tinham visto as adagas Ahm Vocês não podem nem querer os interiores Mas eu estou tentando trocar o máximo que tenho aqui De itenshop e de equipes normais Por metendo as pt Também já tenho aqui uma dragon azul main off É sim pessoal Se vocês estiverem interessados em assos azuis main off De outras raças digam Porque também posso tentar meter main off E troco-vos na mesma Porque Viste que tem muito yang também Isso é tranquilo Tem um escudo aço que é de 105 E este escudo facilita muito pessoal Porque Dá assistência de andabilidade 25% Ahm E já vem com 20 de bloquear ataques físicos Muito bom Isto agora é tudo HH E defesas é o básico para pvp Pessoal set war Num uso Tem uns kirin já Mas depois vocês digam Falem comigo no skype Digam aí nos comentários O vosso skype eu adiciono E poderemos sempre entrar na Em contacto E falamos uns com os outros E vocês podem preferir Equipes de outras raças Eu também posso trocar Eu também tinha um warrior Acho que nunca tinha referido Mas também tinha um warrior Pessoal também tinha equipes do warrior Tem uma lua com 58 dm Penso eu Mas já É um amigo que está lá a jogar na conta Mas se ele concordar Nós trocamos pelo pt E assim Também dá-nos mais vontade de jogar no pt Mas nós Iremos jogar Irá abrir o kamatsu Nesta 6 Se nós vamos jogar Vamos jogar mt2 kamatsu Só me falta mostrar aqui as crues Mais 9 Eu não usei força E não meti força Nas crues Mas gosto mais de decks Críticos Furar Vocês podem ver Que é para envenenar mais O oponente E... E é assim pessoal Tenho 1.8 kkkk Para trocar também As 6 ataques 45 dm 20 mortos Talvez era para tentar fazer dr Mas visto Visto que a primeira subida que fiz Fui mal sucedida Sozinho Nos shells Eu subi para o... Não 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 foi nos shells Foi no... No piso do... Do ferras Acho que não limpei a sala a tempo Eu subi os shells E depois Desci como todo aliado E pronto Desceu Os shells E é assim pessoal É... É que fica aqui a minha despedida Do StarMT2 Fui um metin que eu... Que eu gostei imenso de jogar E de conhecer muita gente O pessoal aqui é muito bacano E é assim pessoal Espero que vocês gostem E... E já sabem Qualquer erro Ou que é que eu tenha no... No edit Ou a falar Ou o que é Alertem-me Porque... Dar dislike sem razão nenhuma E isso... Isso cai mal Sabe mal Assim... Dar dislike assim A toa Sem dizer o porquê E etc... Mas... E é assim pessoal Depois vocês tinguem Que dizer ai nos comentários O vosso Skype Ou o que é que é para nós Entrarmos em comunicação Para fazermos as trocas Se vocês quiserem Vá pessoal Importem-se Tchau 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 Tchau